A forte chuva que caiu em Manaus hoje à tarde causou estragos em alguns locais. Nesse vídeo é possível ver a rua 15 no bairro Vale do Sinai, zona norte aqui da capital, completamente alagada. Até uma correnteza se formou no local arrastando sacolas de lixo que estavam na rua. Motoristas evitam passar com medo de possíveis acidentes. As imagens foram registradas por um morador. E olha, outubro foi o mês mais quente desse ano, segundo dados meteorológicos do Sistema de Proteção da Amazônia. Com a sensação térmica, o Manauara chegou a sentir temperaturas acima dos 42 graus. Esse mês deve ser um pouco menos quente, segundo os meteorologistas. Com a chegada de novembro, as temperaturas em Manaus caíram para a casa dos 32 graus à sombra. Para quem trabalha no sol, é preciso muita proteção. Além da roupa, o que você passa mais? Protetor solar. A água também é indispensável para aguentar o calor, principalmente no trânsito. Nesse calor, só água, né? Sim, só água, mano. E aí pegou do bebê mesmo? Do bebê. Não tem para onde correr, não. Mas o calor já foi maior. Outubro foi o mês mais quente do ano, quando a temperatura média chegou a casa dos 35 graus. Os meteorologistas do Sipan chegaram a registrar 38 graus à sombra no dia 16 de outubro. Foi o dia mais quente do ano. É importante frisar que nos meses de setembro e outubro a gente já alcançou o pico das temperaturas anuais, porém ainda durante novembro e dezembro ainda são esperadas temperaturas bastante elevadas da ordem de 33 a 34 graus à sombra. Em áreas onde a floresta foi preservada, é nítida a diferença de temperatura. Em locais como aqui no Tarumã, os termômetros chegam a marcar entre 3 a 4 graus a menos que em outras partes de Manaus. A gente tem, na verdade, inclusive microclimas dentro da própria cidade, né? É uma questão se você estiver medindo uma temperatura aqui próxima da área do aeroporto Eduardo Gomes, onde é uma área mais vegetada. Tem uma diferença em relação à área onde, por exemplo, você estaria lá no centro, por exemplo, onde é uma área muito asfáltica. Na região central da cidade, por exemplo, a sensação térmica é de até 5 graus mais quente. Porra, tá ruim, mano. Tá bem que tá chegando o inverno aí, né? Nos próximos meses, a tendência é de queda nas temperaturas. Tudo bem que nada na casa dos 20 graus, mas pelo menos as chuvas vão ajudar a amenizar o calorão amazônico. Tomara, né? E olha, a Praia da Ponta Negra pode ser interditada por causa da vazante do Rio Negro. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns trechos estão com desníveis e buracos. A preocupação é com a segurança dos banhistas. Quem traz as informações pra gente é a repórter Meia Chapiama. Pois é, Mariana, mas isso é apenas uma possibilidade, viu, de interditar aqui a Praia da Ponta Negra, devido a vazante do Rio Negro. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns trechos aqui da área já estão com desníveis e até buracos. Tudo isso é para garantir a segurança dos banhistas. O Implurb deve se reunir ainda essa semana com o Serviço Geológico do Brasil para eles estudarem como é que anda a segurança aqui do local. Segundo o Tenente Edmilson Fonseca, que é comandante de prevenção aquática aqui da praia, ele informou que muitos buracos já foram identificados por eles e com isso eles tentam orientar os banhistas que passam aqui pela praia, onde eles devem tomar banho. Tudo isso começou, Mariana, depois de um acidente que teve no último domingo com um adolescente de 17 anos que passou aproximadamente 12 minutos submerso ao rio e perdeu a consciência. O SAMU esteve aqui no local, fez todos os procedimentos e passou 20 minutos para reanimar esse jovem que recuperou a consciência e foi encaminhado para um hospital aqui da capital. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. E olha, nas feiras e nos supermercados, os consumidores têm se assustado com os preços das frutas e das verduras. É que por causa dessa vazante aí que a May falou há pouco, nos rios aqui do Amazonas, muitas vêm de outros estados. E olha, em alguns casos os valores triplicaram. A dona Eliette vai à feira da Manaus Moderna toda semana e percebeu que alguns alimentos ficaram mais caros. A pimenta de cheiro é tudo. O abacate, o melão, a cenoura, a batata, a cebola, tudo está mais caro. Entre eles, o pimentão, tomate, cheiro verde, a pimenta de cheiro e a pimenta murupi. A maior parte desses produtos vem de outros estados. E os feirantes dizem que eles já são repassados com o valor mais elevado. A consequência disso é a vazante dos rios que afeta as plantações. As pimentas de cheiro dão uma aumentada porque está mais seco. Quem tem, por exemplo, 100 pé de pimenta, a pimenta deveria produzir 10 quilos por pé. Está produzindo dois ou três. Então, por isso, dá uma diminuída e isso dá uma aumentada nos preços. Nós não temos ainda uma produção onde possa abastecer a cidade. Em Manaus, nós dependemos de outro estado, como a melancia, que vem de Roraima. O cheiro verde, que eu falei que é esse, teve sim, um aumento considerável e está tendo. Vem do Nordeste. Não é só as verduras e folhagens com aumento. O setor de hortifruti também deve ficar mais caro, como a maçã e a uva, por conta da grande procura neste período de fim de ano. Momento para o consumidor repensar na lista de compras e pesquisar como faz o seu Francisco. Comprei de 10 reais. Era 12 reais. Eu pelei, deixou por 12. Deixou por 10. Teve que pechinchar. É. O limão barateou um pouquinho. Estava caro, né? Olha, em julho deste ano, o estagiário do IMPA morreu enquanto esperava o ônibus em um ponto de ônibus na avenida André Araújo, aqui no bairro do Aleixo. Morreu inocentemente durante uma tentativa de assalto. E hoje, um trio envolvido no assalto a um comércio no São José, Zona Leste, aqui da capital, foi preso. E esse trio pode ter envolvimento na morte do estagiário. Na delegacia, o trio foi confrontado com os vídeos das câmeras de segurança do Mercadinho. E aí, não teve outro jeito. Confessaram o crime. O assalto foi em agosto deste ano. Eles chegam em duas motos, invadem o Mercadinho e, armados, anunciam o assalto. Nas imagens, os criminosos são bem violentos. O dono do local ainda tenta esconder os pertences, mas é rendido enquanto dois deles fazem a limpa nos dois caixas. Mais de mil reais da renda foram levados, além dos pertences dos clientes. O assalto não demorou muito. Os quatro criminosos saíram em duas motos e ainda intimidaram quem passava na rua. Nós conseguimos fazer a identificação, primeiramente, do Cid Williams. Ele tem uma tatuagem no braço esquerdo, que ela se destaca muito. E foi feita a comparação com o nosso banco de dados e conseguimos chegar até ele. O Matheus, que é o infrator que está, inclusive, em posse da arma de fogo, por sinal muito agressivo e violento durante a execução do assalto, nós conseguimos também identificar ele, que já responde por outros dois roubos, um latrocínio e também um posto legal de arma de fogo. O Tiago, ele conduzia uma motocicleta e a mesma motocicleta que já teve participação em outros delitos. Durante as investigações, foi descoberto que todos já possuem passagem pela polícia e que a moto usada neste crime é a mesma que foi utilizada no latrocínio do estagiário do IMPA em julho deste ano, aqui nesta parada de ônibus. O Tiago, ele que é responsável por um dos autores daquele latrocínio que ocorreu ali na avenida André Araújo, que infelizmente teve a morte do bolsista do IMPA. Jabeson Franco da Costa tinha 34 anos, morreu com um tiro no tórax depois que se recusou a entregar o celular. Segundo testemunhas, uma dupla teria cometido o crime. Agora a polícia investiga quem era esse segundo criminoso que estava com o Tiago na morte do estudante e ainda tenta identificar quem é o quarto homem que participou do assalto ao Mercadinho. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti